Com garra e luta, progresso avançado Que venha a NASA, eu sou procurado Talento é facto, contra facto não há argumento Eu mostro a vida, cada minuto é o momento Com dicas vividas, só linhas sentidas, memórias esquecidas, são shit Relato verdades em cima do beat e falam e falam, cada som vira um item Então não provoques o monstro escondido No cordes o somo de quem viveu ou dorme cedo Que venham as damas, que venha a grana, que venha a fama Se voa do drama, sudaram o corpo e música é a DNA Quem não deve, não teme, virei homem do leme Eu guio o caminho, trajeto alinhado, amplio no escuro Eu sou iluminado, quebrado no fundo, mas nunca no lodo Eu dou sem paciência, peus no que te for Não fales à toa se não sabes a verdade Não inventas teorias, não tens capacidade Não digas que sabes só porque contaram Passado é passado e muitos falharam Sem papas na língua, sempre fui direto Analise com o mento, estou sempre certo Sempre correto, sou concreto Eligido na track, sou papo reto Não falo, sinto, eu não minto Jot na head, eu não brinco Não quero saber o que roda por fora Não quero saber o que falam agora Só quero viver a minha vitória E a parça e a derrota ficou na memória E não venho a parar quando foram falsos Não venho a construir os sete pedaços Só vejo fracos, não quero laços Não quero love, só quero palcos Venha a nada, eu sou procurado Galento é facto, contrafaco é um argumento Com dicas vividas, com linhas perdidas Dá-lhe o muro, dá-lhe o muro É nóis